Fala, rapaziada do YouTube! E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Andrei Dyer. Hoje estou aqui gravando mais um videozinho aqui pra vocês aqui, trocar uma ideia, né, galera? Estou aqui gravando no Nintendo Switch aqui, jogando com o meu ProControl aqui, jogando aí o Grid AutoSport aqui, enquanto falo com vocês, galerinha. Então, sem mais delongas, pessoal, fui chegando aí, pedi pra vocês deixarem o like aí. Quem não for inscrito no canal puder se inscrever, agradeço muito o pessoal que puder compartilhar o vídeo aí nos grupos de WhatsApp, de jogos, pra poder ajudar o canal. Valeu, gente! Conto muito com vocês aí. Eu estou um tempo sem fazer vídeo aí. Confesso que eu ando meio desanimado, cara, porque eu tenho feito alguns vídeos aqui no canal, não tem tido muita resposta da galera, não tem tido comentários, o pessoal quase não tem dado engajamento, não sei se o YouTube não está entregando, mas eu ando até pensando em parar o canal, né? Mas, vamos lá, pra mais um vídeo aqui, pessoal. Hoje eu queria falar um pouco sobre o Nintendo Switch, que como o Nintendo Switch, ele continua sendo um monstro, né, cara? O Nintendo Switch, ele está no seu sexto ano, indo pro sétimo ano, sabe? E é impressionante, cara. Acabou de sair os dados aí que na Europa o Nintendo Switch teve sua melhor venda no mês de julho, no mês de junho, né? Na sua história, no seu sexto ano, sabe, cara? E no Reino Unido, e pô, é incrível isso, cara. É incrível. Você vê que era o natural da coisa, né? Era pro Nintendo Switch estar desacelerando as suas vendas, né? Justamente porque já são seis anos, né? Você vê que tem muita gente que já tem um console e tal, é o tempo de vida já chegando, assim, no limite. Mas não, o Switch continua ainda com muita energia e vendendo muito, cara. É impressionante, cara. Eu fico bobo, cara, quando eu vejo isso, sabe? E parece que também as vendas de Zelda dispararam na Europa, né, cara? Zelda ainda continua como o jogo mais vendido na Europa, cara. Só pra vocês terem uma ideia de comparação, né? O Final Fantasy XVI, ele está só em quarto lugar. Enquanto Zelda, que já lançou, tem um bom tempo aí, ele continua em primeiro e vendendo, cara. É fantástico, né? Outro fator também impressionante é sobre as vendas de Pikmin 4. Parece que as vendas de Pikmin 4 já estão... Já na pré-venda ele já está começando a ultrapassar as vendas do Final Fantasy XVI, cara, no Japão. É impressionante, velho. Impressionante. Então, assim, é mais um... Eu queria fazer esse vídeo aqui mais mesmo pra gente trocar uma ideia sobre isso, porque, cara, é impressionante, cara. O Nintendo Switch, ele meio que não desacelera, sabe? A impressão que a gente tem é que a Nintendo, se ela quiser, ela pode manter o Switch aí pelo menos mais dois anos, cara, porque é inacreditável, cara. É inacreditável mesmo, sabe? O Switch, ele já é o terceiro videogame mais vendido de todos os tempos. E ele está caminhando agora a passos largos pra se tornar o videogame mais vendido de todos os tempos. E se a Nintendo quiser alcançar essa marca com o Switch, ela tem total condição, viu, gente? Porque do jeito que as coisas estão indo, olha, eu me arrisco a dizer que o Switch vai se tornar o videogame mais vendido de todos os tempos, né? Tem uma biblioteca riquíssima de jogos aí. Chega a ser impressionante, né? Tamanha a biblioteca, né? Tamanha a qualidade dos jogos também que tem pro console da Nintendo, né? Ele é um console que, na verdade, ele tem jogos pra todos os gostos, né? Tanto pra galera que gosta de um jogo, vamos dizer assim, mais cartunesco, né? Uma pegada mais em desenho, pra galera que gosta de jogos mais realistas, jogos mais violentos ou jogos mais infantis. Você consegue encontrar tudo isso, sabe? No Nintendo Switch eu acho fantástico. Cara, a biblioteca do videogame, ela é riquíssima. E só quem ganha com isso somos nós, jogadores, né? E assim, um fato interessante sobre essas vendas do console, cara, é que até então, o momento em que o Switch tinha vendido melhor na Europa, tinha sido durante a pandemia, né? As pessoas em casa. E quando tinha Animal Crossing, né? Foi o lançamento de Animal Crossing. Que ele foi aquela explosão de vendas, né? E o pessoal em quarentena e tudo mais, né? Então, todo mundo, caraca, Animal Crossing, Animal Crossing virou aquela febre. Era tipo uma vida secundária que a galera tinha, né? E agora não, cara. Agora, esse mês agora ultrapassou, cara. No sexto ano do console. É inacreditável, gente. Realmente é impressionante, sabe? Eu fico... Eu fico bobo, né? E o Switch é um videogame que eu ainda jogo. Sempre tô jogando Switch, né? Apesar de eu ter já com um Xbox Series aqui, né? É... Da nova geração. Mas eu continuo jogando muito Nintendo Switch, cara. Tem muito jogo no Switch que eu ainda não joguei que quero jogar. Tem muito jogo bom que ainda vai sair que eu também quero jogar. Sabe? E aí é impressionante, né? Nós tivemos também o Nintendo Direct recentemente aí da Nintendo. Falando sobre os próximos jogos que vão chegar, né? E tudo isso contribui também, né? Pro aumento da demanda pelo videogame, né? Tenho amigos meus que ainda não tem o Nintendo Switch. Mas que eu tô fazendo muita força pra que eles comprem. Eu quero mais amigos também pra jogar junto, pra trocar uma ideia. E... Galera, de verdade, cara. Nintendo Switch é absurdo. Um jogo que eu até agora não consigo digerir é o Zelda Tears of the Kingdom. Cara, Zelda Tears of the Kingdom é um jogo que é difícil você digerir porque... É assim, você não acredita que aquele jogo existe. De verdade. Talvez você olhando o vídeo no YouTube, você talvez não perceba tanto quanto você jogando, né? Mas a partir do momento que você tá jogando Tears of the Kingdom... É como se aquele jogo ali, cara... Ele é muito à frente do tempo dele, velho. Mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje. E aí você fica mais espantado ainda em ver ele rodando e rodando bem... No Nintendo Switch. Sem crachá. Sem ter problema nenhum. Cara, é um marco tecnológico... Assim... Incrível. Incrível mesmo. E assim... É um jogo que eu acho que eu vou jogar por anos, viu, galera? Eu acho não. Tenho certeza. Que Zelda Tears of the Kingdom eu vou jogar por anos, cara. É um jogo que, assim... Eu tenho pena de terminar ele, cara. Eu fico fazendo cada pedacinho, cada parte do mapa... Cada missão, cada objetivo sem... Sabe? Sem impressa nenhuma. É incrível. É incrível. E eu não sei como eles conseguiram colocar tanto conteúdo ali em cinco anos. Gente. De verdade. Eu não tenho bola de cristal pra dizer qual vai ser o jogo do ano. Mas eu tenho certeza que se não for o Zelda vai ser a maior injustiça da história dos jogos. Porque não tem como não dar o jogo do ano pra Tears of the Kingdom, gente. E mesmo não tendo jogado os próximos lançamentos do ano que vão sair... Não dá, cara. Não dá. Esse ano de 2023 tá sendo um ano muito bom pros videogames. E também pra Nintendo, né? Com jogos incríveis, né? Desde o início do ano com o Fire Emblem. A gente teve aquele remake do Kirby. Remake do Metroid Prime. Que puta jogaço. Incrível. A gente teve muita coisa, assim, legal. Sabe? E ainda continua tendo, né? O próprio Zelda. O Pikmin 4. Eles lançaram de surpresa o Pikmin 1 e 2. Caraca. É muita coisa, gente. Muita coisa chegando pro Nintendo Switch. E eu tô, assim, bem... Assim, impressionado. Fala pra vocês, né? Eu... É uma mistura de impressionado com assustado. Por quê? Cara... Como é que pode, gente? A gente tá indo pro sétimo ano do console e ele tá vendendo mais do que os outros. Cara, isso é inacreditável. Isso é, tipo, assim... É um momento histórico. Isso é um momento histórico, cara. É um momento, assim... Que a gente vai lembrar gerações seguintes. Porque... Acredito que nós estamos vendo... Cara... O console que vai ser mais vendido da história. E que vai ser difícil algum outro console passar. Porque... Eu vou te falar. O próximo console que a Nintendo lançar... É... Dificilmente, cara. Ele vai conseguir superar as vendas do Nintendo Switch. Qualquer console... Que sair aí... Dificilmente vai passar as vendas do Nintendo Switch que nós temos hoje. Independente de ser a Nintendo. De ser a Sega. De ser a Sony. Coitado da Sega. De ser a... A Microsoft. Entendeu? Então, assim, cara... É um absurdo. E... Muito foi falado a questão de gráfico. Ai, gráfico isso, gráfico aquilo. Hoje a gente tá vendo aí... Gráfico nunca foi tudo e nunca será. O mais importante pro videogame são os jogos. É o software. E a Nintendo entrega muito bem isso, cara. Melhor do que as outras. E é o tempo todo muitos jogos. Então, assim, gente... Se você tem um Nintendo Switch... Curta. Curta, mas curta mesmo, cara. Aproveite esse momento. Sabe? Tem certas coisas assim na vida que elas não se repetem. Então é um momento muito bom pra se ter um Nintendo. Muito bom pra se ter um Switch, sabe? Esse videogame vai marcar com certeza a... A geração que tá por vir. Sabe? Vai ter muita... Se você tem muita criança hoje que vai ser igual você quando era criança na época do Super Nintendo. Ou do Nintendo 64. Ou do Nintendinho. E que foi marcado pra sempre. Sabe? E que... Cara... Vai continuar. Sabe? E esse é o tipo de coisa que fica marcado, assim, pra sempre na vida das pessoas. E eu acho que o Nintendo Switch é, assim... Fazendo história, cara. Eu fico muito feliz até de poder estar fazendo conteúdo, né? Sobre isso, né? Apesar de estar um pouco desanimado aqui com o canal, né? Mas não com o conteúdo. E agradeço muito a galera que... Que tá sempre prestigiando, sabe? Vocês são o motivo de eu estar sempre continuando aqui. Sabe, galera? Querendo fazer conteúdo. Porque senão eu já teria parado há muito tempo. Por quê? Tipo assim, financeiramente pra mim não é rentável, sabe? Mas eu tenho uma paixão muito grande por jogos. E, pô... Principalmente pela Nintendo, né, cara? Então é pra mim uma satisfação. Até mesmo pra ficar sempre registrado aqui na internet, né? Porque as coisas que a gente faz aqui na internet, elas geralmente ficam pra sempre, né? Então, porra... Esse momento da Nintendo é... É incrível, cara. Eu... Tô muito feliz de poder tá vendo o Nintendo Switch com essa pegada de vender absurdamente. Sabe, cara, a gente tá falando de outros dois consoles de nova geração que tão no mercado. E que não vendem mais do que o Nintendo Switch, que é de 2017. Só pra vocês terem uma ideia de comparação... Eita, o CPU me rodando, ó. Caraca! Ainda bem que tem lance pra voltar. Só pra vocês terem uma ideia de comparação... O... O... O PlayStation 4... O PlayStation 4... Quando a Sony foi fazendo a transição pro PlayStation 5... Ele... Foi uma transição, assim, até normal, né? Porque o PlayStation 4 já não tava vendendo mais tanto quanto ele deveria... Principalmente por causa da chegada do Nintendo Switch, né? Era uma novidade... E que... As vendas ficaram muito pujentes pra Nintendo, né? Então a transição da Sony foi mais tranquila. Agora, como a Nintendo vai fazer essa transição pro próximo console, cara? Ah... Não seria inteligente pra Nintendo, por exemplo, lançar um novo console agora? Ah, porque tem um monte de fanboy pedindo aí... Cara, não é assim que funciona. Não seria inteligente pra Nintendo lançar um novo console agora, entendeu? Porque você tem que respeitar o público que você tem. Tem muita gente que ainda tá comprando o Nintendo Switch pra jogar os jogos e quer ver novidades, né? Então, assim, cara, eu acho que a Nintendo, ela deve segurar aí a opinião minha, né? O Switch aí... Sei lá, dois anos aí... A gente sabe que Mario Kart vai terminar as expansões agora. No final do ano, né? A gente tá recebendo a penúltima DLC essa semana, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, ainda não chegou. E a última expansão do Mario Kart chega até o final do ano, né? Então, assim... Splatoon, por exemplo. Eu não sei até quando que vai ter o suporte do Splatoon pra eventos tipo SmartFest. Eu acredito que acaba ano que vem. Eu não sei se acaba esse ano ou ano que vem. Eu acredito que seja ano que vem. Então, eu... Se fosse, assim, arriscar, né? Eu iria dizer pra vocês que a Nintendo... A Nintendo, ela vai manter o... O console dela até o final do ano que vem, cara. Eu acredito que o Switch vai ficar até o final do ano que vem. Pra ir no ano de 2025... Ela lançar um novo aparelho, né? Que eu acho que, assim, o termômetro tá sendo as vendas, cara. As vendas vão ser o grande termômetro da Nintendo. E as vendas do Switch estão muito boas. Estão muito boas e ainda continuam recebendo jogos. Seja das third parties, seja da... Exclusivos, né? A gente já viu aí que vai ter um novo jogo de futebol da EA. Que vai vir pra Nintendo Switch também. A gente não sabe como será, né? Mas já foi anunciado pra Nintendo. Então, assim, o Switch, ele tem um público meio que à parte, né? Então a Nintendo, ela não precisa... Como eu vou dizer, ela não precisa estar brigando... Diretamente com a Foice na mão, com a Sony e a Microsoft, né? Ela consegue, vamos dizer assim, pelas beiradas, do jeito dela. E conseguir ter mais sucesso do que as outras nesse momento. Então, assim, é muito, muito legal a gente poder assistir isso. E poder também desfrutar, né, gente? É o que eu falo, cara. Você tem videogame, cara. Curta o videogame, jogue. Porque não tem nada melhor, cara. Eu vejo pessoas que ficam falando... Ah, mas tem que sair um modelo 4K e não sei o que, não sei o que lá. E nunca curtem. Gente, o Switch, quando saiu em 2017, já tinha pessoas fazendo vídeo no YouTube dizendo que o Switch ia lançar... Tinha que lançar o Switch Pro. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Eu vejo canais aí querendo falar mal do Xbox Series S. Um videogame poderosíssimo. Cara, o que importa são os jogos, gente. Coloca isso na cabeça de vocês. O que importa são os jogos. Não vou ser hipócrita de dizer que o poder do videogame não importa. Claro que importa. A gente quer novidade. A gente gosta. Mas pra proposta do videogame... O videogame tem que ser videogame, cara. Não adianta você ter um videogame super realista, igual o PlayStation 5, e ele ser pobre em jogos. Vamos ser sinceros. O PlayStation 5 tá indo já quase pro seu terceiro ano. E a biblioteca do PlayStation 5 nada mais é do que a do PlayStation 4, por causa da retrocompatibilidade. O PlayStation 5 pouco oferece de novidade. Pouco oferece de novidade pros jogadores. Se você pegar, por exemplo, a lista de grandes lançamentos do ano, e de exclusivos, pro console da Nintendo comparar com o PlayStation, você vai ver a surra que é. Como a Nintendo recebe muito mais jogos importantes hoje. Entendeu? Então, assim, é uma coisa a se pensar. Porque a gente vive numa geração que só se fala de FPS. Ah, FPS, 30 FPS, 60 FPS, e não sei o que. Ah, se esse jogo for 30 FPS, é injogável. Eu tô jogando um jogo de corrida aqui pra vocês, rodando a 30 FPS, 1080p, muito bacana, lindíssimo. E eu não tô deixando de jogar ele por causa disso, cara. Eu faço as minhas barbeiragens aqui, mas não é culpa do jogo, é culpa minha. Sabe? E você vê gente falando que se for 30 FPS, não joga. É um absurdo. É um absurdo, gente. É um absurdo. É meio que um desabafo isso aqui, né? Mas, assim, a Nintendo tá provando isso. A Nintendo tá provando que, no final das contas, o que importa são os jogos. Não adianta você ter o videogame mais poderoso se você não tiver bons jogos, se você não tiver os softwares. As pessoas, quando vão jogar videogame, elas não vão jogar o gráfico. Elas vão jogar os jogos. E se você não tiver jogos pra oferecer pra elas, meu amigo, desiste, cara. Desiste. Você não vai vencer a geração de console. Isso já é historicamente comprovado. Vi de Super Nintendo, né? Vi de Super Nintendo. Vi de Nintendo Wii. Até mesmo o PlayStation 2, né? Tinha muito mais jogos do que os outros. Não era o mais poderoso também. E foi o que vendeu mais, não foi? Então não adianta, gente. Não adianta. O Nintendo Switch, ele não é mais uma promessa de sucesso. Ele é um sucesso consolidado e que está caminhando pra ser, sim, o videogame mais vendido de todos os tempos. E eu vou repetir isso um milhão de vezes, se for necessário. Porque o Nintendo Switch, ele é, sim, um dos melhores videogames já feitos. Pra muitos já é o melhor. E a gente tem que aceitar isso, cara. Você gosta ou não, né? Você tem que aceitar, mano. Você tem que aceitar que o Nintendo Switch veio pra ficar, pra emplacar, pra revolucionar. E, cara, a pessoa que não tem o Nintendo Switch hoje fica assim, pô... Cara, que não tem porque não quis comprar. É meio foda, né? Porque deixou de jogar os melhores jogos aí, né? Dos últimos anos, né, cara? É meio foda, né? Até a gente voltou com o Nintendo Switch até mesmo a ter o gostinho de ter cartuchos, né? Sabe? A gente comprar os jogos em cartuchinho é uma parada bem nostálgica. E principalmente quando... São jogos assim que são muito bem feitos e que eles vêm completos na fita, que você não precisa baixar nada. Por exemplo, o Metroid Prime 4. Ele vem completinho no cartucho. Você pluga o cartucho no videogame e joga, sabe, com um sorriso de orelha, orelha e sem acreditar que você não precisou instalar aquele jogo, cara. Essa magia que o Nintendo Switch tem e que encantou as pessoas. A questão de ser híbrido contou muito. Algo novo, diferente, revolucionário. Eu não consigo ver a Nintendo se distanciando, pelo menos agora, desse modelo. Eu acredito que o próximo console dela vai ser igual esse. Pode ser que se chame Switch também, com uma outra sigla. Porque, cara, vamos ser sinceros, esse modo híbrido é incrível. Sabe, você poder parar de jogar o jogo na televisão e tirar ele da dock ali pra poder jogar no portátil, jogar onde você quiser, isso é maravilhoso, é uma praticidade incrível. Sabe, às vezes eu tô aqui em casa aqui, por exemplo, a minha mãe, quer ver alguma coisa aqui na televisão? Aí eu vou, tiro o Switch da dock e continuo jogando no modo portátil feliz da vida. Eu não posso fazer isso no Xbox, por exemplo, no Playstation. É uma diferença enorme. Aí você vai falar assim, ah, mas tem como jogar por streaming. Mano, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Aqui a gente tá falando de jogar em streaming. A gente tá falando aqui de jogar nativamente no videogame híbrido. E isso é sensacional. Você pode viajar com ele na mão e jogar ele onde você quiser, dentro do ônibus, onde você quiser. Então, assim, é maravilhoso, cara. É maravilhoso. E pra fechar, pra fechar, galera, pô, poder dar aquela barrigada, né, porra? Não, não. Porra, dar aquela cagada marota com o seu Nintendo Switch lá, porra. Entendeu? Que isso, cara. Isso aí é, pra mim, é revolução. Você poder cagar jogando Switch é tipo jogar um jogo em 4D, mano. Em quatro dimensões, velho. Caralho. É muito louco, mano. Muito louco mesmo. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a todos aí que acompanharam aí, me ouviram falando até agora. Valeu? Tamo junto. Se vocês gostaram, pessoal, não deixa de acompanhar o canal aí, deixa o like, ativa o sininho de notificação pra receber os próximos conteúdos. Quem puder compartilhar o canal aí, pedindo pro pessoal se inscrever, eu agradeço muito, muito mesmo. Valeu, gente. Conto com vocês aí, galera. Conto com vocês aí, pra dar o feedback aí. Vamos ir trocando uma ideia aí no canal. E quem quiser participar do grupo de WhatsApp, pessoal, comunica aí no chat aí, cara, que eu mando o link do grupo de WhatsApp pra galera entrar no grupo de WhatsApp aí. Valeu? Grupo sobre Nintendo, sobre games. Lá a gente tem um grupo bacana com muito respeito. A gente tá sempre falando de jogos, principalmente de Nintendo, né? Mas a gente não deixa também às vezes de falar de outros jogos. Então sejam todos bem-vindos que quiserem participar. É tudo de graça. Não precisa pagar nada. Valeu? Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima, galera. Valeu!